Música Você deve estar se perguntando, o que a Juliane está fazendo aí? O que foi que aconteceu? Hum... Pois é, eu fui ao tiro de guerra 10-12 e encarar o treinamento real dos atiradores, acompanhada de um grande homem, o subtenente Valfrâmio. O tiro de guerra é um órgão de formação da reserva, no qual aqui é formado o reservista de segunda categoria, o combatente básico de força territorial. E para iniciar esse treinamento, alguns equipamentos me foram entregues. Eu tive que usar os mesmos equipamentos que todos os militares usam. E já que eu queria ver para valer como funciona, tive que fazer tudo direito. Mas eu não estava sozinha, eu era mais uma voluntária no meio de tantos outros. Meu instrutor, subtenente Valfrânio, 23 anos do serviço militar e um em Parnaíba. Ele cuida de toda a preparação física e das ações táticas. É, mas chega uma hora que o corpo não aguenta. O ar não é suficiente, as pernas não respondem ao comando, o coturno pesa toneladas, dá vontade de desistir. E a mochila, ela pesa cerca de 20 quilos. Dentro dela, todo o fardo de combate, saco de dormir, marmita, munição, ração, entre outros apetrechos. Desista, Juliane. Não, eu não vou pedir para sair. Você sabe por que eu não vou pedir para sair? Eu não sei. Eu não vou pedir para sair porque nunca, nunca, nunca antes na história do tiro de guerra de Parnaíba, uma mulher fez esse treinamento. Eu, eu gosto de desafios. Eu, eu gosto de afetar primeiro. É, eu gosto de afetar, sempre.